Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu estou aqui para dizer a você que eu estou grato às pessoas que estão se inscrevendo no canal e pessoas que estão compartilhando os vídeos aí nas redes sociais, no Facebook e também no WhatsApp. Eu quero dizer para você que eu estou empenhado a estar aqui todos os dias, trazer uma palavra de bênção, uma palavra de fé para o seu coração. Eu estou empenhado a todos os dias colocar um vídeo da Palavra de Deus para que você possa acordar de manhã e já ter o hábito de ouvir uma Palavra de Deus através dos meus vídeos, através do canal WS9, o Ender Silva. Então aqui você vai estar ouvindo Palavras de Deus. Eu vou estar aqui como eu estou sempre vindo, sempre fazendo, trazendo uma palavra de bênção, de vitória, uma palavra de conhecimento, uma palavra de estrutura espiritual para você, para você ter um dia de bênção, um dia de vitória. Uma vez o povo de Israel havia atravessado o Mar Vermelho e aí eles estavam ali e pensando como serviria a Deus, como serviria ao Senhor. Aí Deus foi e disse para Moisés, Moisés, a minha palavra não está no céu para que o povo diga assim, quem irá ao céu buscar a Palavra por nós? E também Moisés, a minha palavra não está além do mar para o povo dizer, quem irá além do mar buscar a Palavra de Deus para nós? Ela, Moisés, está dentro do vosso coração. A Palavra de Deus está dentro de vocês. Então, meu querido, a Bíblia disse que quem é de Deus, ouve a Palavra de Deus. É por isso que você ouve, é por isso que você assiste os meus vídeos, porque você é de Deus, você é uma pessoa chamada e escolhida por Deus. Por isso você, todos os dias, vê os meus vídeos. Então, meu querido, eu estou aqui trazendo para você, todos os dias de manhã, esta palavra. A Palavra de Deus, ela está na sua mão hoje. Ela está no seu celular, no seu computador ou no seu tablet. Eu não sei de que dispositivo você assiste os meus vídeos, mas o que eu sei é que você está assistindo e eu estou muito feliz com isso, por pessoas como você assistir e também compartilhar os meus vídeos. Muito obrigado por isso. O canal não está tendo tantos inscritos como eu imaginaria ter, até porque eu escolhi um tema bastante difícil sobre a Palavra de Deus ou sobre a Bíblia. Não falo de religião, eu falo sobre a Bíblia. Eu vejo que poucas as pessoas hoje estão interessadas a ouvir falar da Bíblia. Muita gente se diz ser de Deus, mas quando se trata de falar de Deus para elas, elas recusam. Quando se trata de falar da Bíblia Sagrada para elas, elas se recusam. Mas eu fico feliz porque você é um ouvinte da Palavra de Deus. Eu fico feliz porque você para o seu tempo para assistir os meus vídeos, para transmitir a você aquilo que Deus quer falar com você a cada manhã. Então, um abraço em particular a você e continua divulgando os vídeos, continua divulgando essa palavra, porque Deus vai te abençoar. Um abraço a você e até mais.